Podia ser o super-homem Voar e disparar lasers com o olhar Podia ser o incrível look Ser enorme e tudo, ser fredado Ser o Capitão América Ter a minha bandeira desenhada por escudo Podia ser o homem de ferro E ser mais forte do que tudo Mas acho que sou só eu Assim igual a mim Sem poderes especiais Sem máscaras ou olfatos Proteis Goste de ser assim Vivo com um sorriso sem fim Sou aquela que agradece tudo o que tem Sou aquela que agradece tudo o que tem Sou aquela que deseja um dia ser alguém Podia ser o Homem-Aranha Lutar contra o mal e proteger-me Ou até ser chamado de flash Correr o mundo todo num sofô Podia ser um Wolverine Soltar as garras Soltar as garras e nunca parar Ou até ser como Batman Não ter poderes Não ter poderes ainda assim Vivo com um sorriso sem fim Vivo com um sorriso sem fim Sou aquela que agradece tudo o que tem Sou aquela que agradece tudo o que tem Sou aquela que agradece tudo o que tem Sou aquela que amazade a um dia ser alguém Alguém